Música Pare na força da batida, sai muita fumaça Música 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 Flopped into the water Música 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 Plane sank, lost power during a turn and couldn't straighten up in time to avoid his... Thank you. Thank you. And then you have to get yourself back upright. Now, you'd think that Jane is going to disappear from us. Now, she's still on that far side. Keep an eye on Jane. Keep an eye on Charlie. Watch this. Jane Wicker, sitting on top of the world. Oh, no! Get away! Get away! Oh, my God! Oh, no! Just ready! Oh, no! 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 Eu não posso acreditar. 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 Eu não posso hormones li. Eu não posso signal. dr. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? O que é isso? Wow, isso é um pouco estranho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri